Fala galera, beleza? Iniciamos aqui mais uma vez caças a fatos de OVNIs, ao contato com OVNIs. Eu sou um explorador urbano, estava me aventurando na cabana, em uma floresta que estava envolvida em um caso não resolvido de abdução alienígena na década de 1960. Sim, queremos voltar para o passado. Atividade de OVNIs e revistamentos de seres extraterrestres foram relatados na área da floresta em Ocaúte, acho que é, desde a década de 1950. Então vocês já sabem. Olha o somzinho. Para ter uma imersão melhor, nos aprofundarmos mais ainda no jogo, eu vou deixar o som alto. Bem alto. Vou falar o menos possível. E se você gosta desse estilo, eu falar menos. E você sentir mais imersão, comente aqui. E vamos lá, para mais um vídeo. Beleza, foi aquilo que eu falei na introdução. Caraca, começou. Bom, se eu apertar. Caraca, bem... Beleza, vamos lá. Tá, vamos gravar então, né? Caraca, mano. Bem escuro, tá? Não tá só pra vocês, essa escuridão. Caraca. Aquele estilo de game, estilo Visage. O que é isso, mano? Jogo lazarento. O que foi isso? Eita. Caraca, mano. Sinistro, hein? Ó, a lua. Achei um negócio ali na frente. Caraca, irmão. Pra que isso, velho? Achei a cabana. Caraca. Os don't scream aqui. Preciso achar um jeito de entrar na cabana. Tá trancado. Óbvio. Mano, não tô gostando aqui, não, velho. Deve ter um negócio lá na frente, ó. O rádio está morto. Nossa, e aqui, mano. Não dá pra ver? Ui, velho. Toma banho. O jogo é feito só pra assustar, então. Não é pra... Como é que eu vou entrar, mano? Poxa, eu peguei a caixa. Uma caixa com os documentos velhos. Eu tô burlando o jogo, né? Olha o rapaz da azul. Meu nome não é importante. O que é importante é a verdade. A conspiração cresceram... As conspirações que cercaram as espécies aligenígenas. Eu costumei tanto falar de aligenígenas dos outros jogos que agora falam de aligenígenas. Cercaram as espécies alienígenas. Ah, ainda bem que eu não vi, mas eu assustei mesmo assim. Conhecidas como os cinzentos são verdadeiros. Nosso governo tem mantido... Nosso governo tem mantido uma tampa sobre essas criaturas, altamente inteligente. Eles podem ouvir seus pensamentos, manipular suas emoções e eles estudam a humanidade há muito tempo. Durante anos, pessoas foram abduzidas por eles nas florestas de Carvalhos e perto deles em todo o planeta. Perto das florestas, no caso, né? Enquanto as agências governamentais manteram este segredo, excluíram qualquer conversa sobre aliens como ridícula. E consideram qualquer pessoa como narrativa diferente de um teórico da conspiração. Estou vivendo ilegalmente e isolado fora da rede nesta cabine há anos. Documentando e coletando evidências suficientes para apresentar minhas evidências inegáveis ao mundo de uma vez por todas. Acordar o mundo. É só uma questão de tempo, mas não posso ir muito mais longe, né? Cara, esse jogo é assustador, mano. Parece que o negócio da floresta sumiu. O negócio da floresta sumiu. Depois eu continuo. Investiga, cara! Que merda é essa? O que eu perdi aqui? O que eu perdi aqui? Baratinha? Ah, tem um banheiro aqui, ó. Não, porra! Liga essa... Ai, meu Deus, vou sair. Vai ter algum bicho aqui, né? Eu não vou nem olhar, mano. Vai, 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 Uchi. Fecha, 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 fecha. Ah, a foto dos cabeçudos, né? Vai, 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 vai. Vai pra capturar os eventos. O que que foi isso? 24 mano que que isso Bom, uma cabeça aqui Eu vou ter que sair lá fora Porra, mano, vou assustar, né? Tô com medo, mano Buguei, buguei Por que eu sempre consigo bugar o jogo? Não sei Só vou correr O que é isso? Bora O pior, o pior Eita, lá Os alienígenas, mano O que é aquilo lá? Olha, tô apertando o E, pô É aqui Ó o alço aqui Cadê a câmera, pô? Filma aí Caraca, mano Mano, eu acho que esse aqui é o... Não é mesmo o criador Caraca, mano Lembra, o alienígena faz de propósito pra deixar você louco É só coisa da cabeça Olha, achei um... Aqueles que ficam no meio da floresta, tá ligado? Pra ficar de olho se tem incêndio Olha lá, Watchtower Torre de Vigilância Caraca, esse sistema de tirar foto me dá um medo, mano Tô gostando do game, mano Tô gostando do game, mano Comenta aí se vocês estão gostando Caraca, mano, que legal, mano Dá pra dar um susto Dá pra dar um susto Medo, medo Tipo, psicológico até que não dá Mas dá pra dar um susto Não está seguro Não é humano Esse é o caminho Ei, tô com a cabeça aqui, ó Observação feita no ano de 1951 O helicóptero cai após caminhantes observados em esferas azuis e verdes no céu Os orbes estavam se movendo além das leis da física e logo após o helicóptero caiu O piloto era militar e foi enviado em uma missão secreta para observar a área ao redor da floresta de Carvalhos Mas... Pouco depois dessa tragédia tudo parou Rumor de um homem supostamente vivendo na floresta chamou a atenção dos caminhantes locais na cidade de Oaku Ud Acho que a gente deve falar assim, né? Tô já falando errado aí, me desculpa aí, galera Corredor da floresta de Carvalhos Mas pouco depois da tragédia... Ah, não, já li esse aqui, caramba Embora as pessoas tenham medo de entrar na floresta Depois de inúmeros caminhantes desaparecerem misteriosamente dentro da floresta O governo foi perguntado sobre todos estes eventos Mas não deseja fornecer qualquer declaração ao público Caraca, mano Eita, eita Nossa, tem um monte Caraca Caraca Olha aí Aqui O que eles estão fazendo? Tem que descer lá, né? Bora lá Bora lá e me enxugar Mano, é estilo de Shordoses, né Lembra? Quem lembra de Shordoses? Se você não assistiu, tem um vídeo aí Uma hora de gameplay de Shordoses Bugou, bugou Só que aqui é um cara curioso, né Em Shordoses Era o cara procurando Sua irmã desaparecida, né Onde que é? Onde que é? Aligienígenas Aí vou eu Ai caraca, assustei Essa árvore tinha aqui? Não tinha não Filma tudo, filma tudo Cadê? 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 Precisava escapar Ou eu entrava dentro da cabana Ou eu fugi da floresta É, a cabana não era segura Era bom ter fugido da floresta É o fim 1 de 2 Depois de descobrir as evidências de infestação de espécies aligienígenas Eu falei brincando uma vez aligienígena, agora eu que tô falando errado Conhecido como cinzentos da floresta de carvalho Você desapagou Você desapagou Você apagou, né Foi apagado Quando tentou escapar e encontrar a maneira de sair da floresta Enquanto se abrigou dentro da cabine Uma vez Ah, a filmagem da cabine ali Olha que legal Que legal, mano Você Depois de ser apagado Você acordou no dia seguinte Com todas as suas memórias É Da noite esquecida E sentiu um estranho objeto notificado sobre a pele Perto do cotovelo esquerdo Você acredita que foi abduzido E foi implantado algum tipo de dispositivo de rastreamento Pode ser só uma questão de tempo Antes que eles te encontrem e te leve novamente Provavelmente vai ter uma continuação baseada nesse final Podia ter, né Fala, galera Eu tô aqui pra complementar o final 2 Aquela hora Ó O que acontece Tem um Se um dia você for jogar Tem um código Ó Você coloca a câmera Tá vendo Você coloca a câmera Tá aqui 13 e 24 Então você dá um zoom Tira o flash Seleciona e tira o flash Deixa eu dar zoom Aí tipo é 1 3 Você tira o flash E aperta o E Aí ele libera Vamos lá Bora lá Agora Tira o flash Aqui Eu vou Não vou pra cabana Tá pegando Bora lá Bora lá A banca Vale pro lado Eu não vi Mas vou continuar Mal rasgava Essa floresta No peito A parte de uma árvore Modificada Ali Tô correndo Esse é o cara correndo Bom O final 2 aqui Tá falando Que eu Consegui ele Tirar fotos Ali Consegui ver Assim Dos famosos Cinzas Dos cinzentos Eles chamam de cinzentos Por referência Ao Ao que chamam ele Ao que Realmente As pessoas Que acreditam Nos alienígenas Dão referência A ele Ou seja Referência dos Cinzentos E Aí Falou ali Que Depois Eu percebi Um estranho Sinal Na torre E Depois Do estranho Sinal Na torre Atraiu Mais ovnis E aí Foi quando Que eu Saí correndo Descobri Toda a verdade Sobre a vida Doção Sobre As segredes Da cabana Ali E falou Que depois Eu Fiquei A noite inteira Fugindo dos ovnis Quando Amanheceu E eu saí com as provas Intactas Cara Que jogo Interessante Joguinho Interessante E incrível Eu gostei Eu amei Espero que vocês Tão gostado Divertido Nos dá Nos dê um feedback O que vocês acharam Deste jogo de terror Eu gostei Gostei pra caramba Então espero que vocês Tão gostado Divertido Um forte abraço E nos vemos Até a próxima Valeu Fui